Vai roubar num folho, cara! Agora começou um monte de avião inimigos. Tem dois, tem dois aviões, três aviões, três aviões inimigos. Já tomei tiro, já tomei um tiro. Agora tem uma na minha seis. Tem uma na sua seis, tô vendo. Já era. Pressão psicológica, pressão psicológica. Agora eu tô com medo, cara. O nosso Tiger 2 ali, cara, então tudo bom. Errou. Aí, acertou. Acertou, miserável. Calma que tem mais um. Eu tô com vazamento de gasolina, mas eu vou tentar voltar mesmo assim com vazamento. Mano, que jogada sensacional. Sensacional, hoje, hoje, hoje.